E a Daniela Lima da CNN Brasil parece que está começando a tomar um choque de realidade Pelo menos é o que a internet está falando e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre este delicado momento que vivemos na economia de nosso país Dá um play! Pé de Pano, seu pedido é uma ordem, vamos ver aí A gente tem os números do fechamento do dólar, o dólar já fechou, ele fechou em alta de 4% ou R$ 5,39 Olha lá Pé de Pano, dólar subindo e Bovespa caindo, ou seja, está tudo indo muito mal Esta é a maior alta do dólar em apenas um dia, desde o dia 16 de março de 2020, logo no comecinho da pandemia Quando a notícia é boa a gente fala, mas quando a notícia é ruim também a gente tem que falar aqui no 360 Hoje o real foi a pior moeda de desempenho De desempenho entre as mais de 30 mais negociadas no planeta, segundo o terminal Refinitiv Então o real, a pior moeda do planeta nesta quinta-feira E o Ibovespa até agora é o pior Só notícia ruim Rumo ao abismo, Pé de Pano Índice de bolsa entre as grandes bolsas do planeta neste momento A gente está caindo mais de 3% e o índice Nasdaq, por exemplo, de tecnologia nos Estados Unidos Está subindo quase 7, 7% no índice Nasdaq Enquanto a gente está caindo mais de 3% neste momento É o Brasil reagindo ao noticiário local A gente tem os números diferentes Então é isso, pessoal E para não falarem que não tem fonte A fonte é um corte, um recorte da CNN Brasil Eu vou dar um zoom na tela Para poder ver o que está escrito aqui Está falando ali Novo governo Bolsa caiu após fala do petista sobre estabilidade fiscal Então é isso Bolsa caiu após fala do petista sobre estabilidade fiscal Vamos dar uma pesquisada no próprio Google e ver o que a gente encontra A fonte é, segundo o CNN Brasil Está escrito aqui Bolsa tem perda bilionária Com temores sobre descontrole fiscal após fala de Lula Apresentado por Thaís Herédia e Priscila Yasbeck O CNN Moren apresenta um balanço dos assuntos do noticiário Que influenciam os mercados e finanças Então a fonte está aqui Caso for feita alguma checagem Não é uma notícia não verdadeira A fonte está aqui Bom pessoal, vou ficando por aqui Mas eu gostaria que você que assistiu este vídeo comentasse Qual a sua opinião sobre tudo isso Deixe sua opinião nos comentários, quero saber E você pé de pano, o que você achou disso tudo? Eu acho que tem que fazer o L Rir para não chorar, né? Pé de pano, rir para não chorar Pessoal, inscreva-se no Youtube Léo Utirra, né? Léo Utirra O canal está com um corte de alcance absurdo Ajude o canal, né? Só compartilhando já acho que ajuda E também tem o canal Patinha de Pano Está até bugado aqui, não é a minha foto que aparece Vamos atualizar aqui, ó Tem que aparecer, olha lá Patinha de Pano É, Patinha de Pano Youtube Patinha de Pano Estamos censurados no Patinha de Pano E no Instagram Valeu!